Comércio que ré de dinheiro, lucra a vida de maluqueiro Não é nem questão de gostar, citar tem que só aceitar Comércio que ré de dinheiro, lucra a vida de maluqueiro Não é nem questão de gostar, citar tem que só aceitar Na venda é questão de opção, não quero, não vou te obrigar não Os mente tá crando avançado, vilão que só passa visão Se gosta chega que tá tendo, minha cota é a empresa rendendo Dizia o ditado antigo, na chuva tu se molha menos Cê sabe que é mó veneno, sistema vive te fudendo O povo e a favela sofrendo, e as nossas crianças tão vendo O gás tá mais de cem reais, feijão nem dá pra comprar mais Quem é o verdadeiro culpado, é nós os PL safado Fechou, deixa nós trabalhar, na letra ao cada baixada O time é quadro de monstrão, não gela em qualquer missão Espalha que nós tá na ativa, o morrinho tá milhão É o bonde do vô turuá, respeito pra essa quebrada MT puxando o bonde, moleque bom de coração O buque é um moleque bolado, menor mas grande na visão Igual o ilhão do turuá, feroz muito à disposição Nova geração chapa quente, na vista é visar de falcão Renan que é um moleque pureza, que eu ligo é desde as antigas Deus abençoe sua vida, também toda sua família O morro que tá aqui é nóis, mas faltou, suporta a voz Errou, sei que a vida ensina, quebrada tá na disciplina Comércio que rende dinheiro, lucra a vida de maloqueiro Não é nem questão de gostar, se tá tem que só aceitar Pra Deus pedimos proteção, cada dia a cada plantão Ilumina nossos caminhos, livrando da fúria do cão Pra Deus pedimos proteção, cada dia a cada plantão Ilumina nossos caminhos, livrando da fúria do cão Pra Deus pedimos proteção, cada dia a cada plantão Ilumina nossas famílias, depois só brinde com os vilão Pra Deus pedimos proteção Cada dia, cada plantão Ilumina nossas famílias Depois só brinde com os irmãos Depois só brinde Vai! Ô médico que me é dinheiro Pro gravidade maluquinha Não é nem questão de gostar Não sei o que tá, tem que só aceitar Se tá, tem que só aceitar E aí, Luizinho? Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando balde, hein, cachorro? Não tô te entendendo